Fala pessoal, beleza? Pessoal, estou trazendo mais um projetinho aí para o canal. Esse projeto aqui, pessoal, foi inspirado em alguns que eu já vi aí. Então, resolvi desenhá-lo todo em 3D e imprimi para ver aí o resultado final. Então, ele funciona com um sistema de borracha interna. Fiz esse design aqui, baseado no que eu já tinha feito anteriormente. Com várias modificações, claro. Então, ele basicamente funciona da seguinte forma. Aqui ficam os elásticos, dois elásticos, um de cada lado, com comprimento de 25mm cada um. Ele fica preso em parafusos aqui, na frente, com esse pedacinho de aço aqui que atravessa para o outro lado. Então, você faz o engatilhamento, volta e faz o disparo. Aqui, eu deixei o espaço para colocar as bolinhas. Ele tem um mecanismo interno aqui no sistema de gatilho. Toda vez que você puxa ele para trás, ele libera uma bolinha. Então, eu vou colocar umas bolinhas aqui. Fechar. Então, pessoal, vou fazer aqui uns disparos no alvo de papel ali que eu coloquei ali na frente para vocês verem o funcionamento. Basicamente, funciona dessa forma aí. Você puxa para trás, engatilha e faz o disparo. É um projeto simples, no caso, mais para curtir mesmo e ver como que funciona. Dá para evoluir para projetos melhores também. E eu vou aqui desmontar para mostrar para vocês como que é o mecanismo interno. Então, vou tirar aqui que eu não colei esse pino. Eu não colei ele para poder desmontar, mas o certo é colar essas duas pecinhas aqui, uma de cada lado. E aqui eu vou tirar o slide. Tirar o resto das bolinhas. E aqui tem, então, aí fica uma borrachinha de cada lado. Ela é puxada por aquele pino. Aqui, ó. Ele fica encaixado dentro da... Toda a estrutura, né, do projeto. Aqui na frente, aqui na parte de trás, aqui, tem dois parafusos. Parafusos de... Parafusos M3. E mais dois parafusos aqui na frente que seguram os elásticos. Então, são quatro parafusos. Aqui tem o sistema que eu falei para vocês. Quando você engatilha, ele vai para trás e cai uma bolinha. Então, basicamente, você anda da seguinte forma. Puxou, para trás e engatilhou, cai uma bolinha. Então, se você engatilhar duas vezes, pode ser que encaixe duas bolinhas aqui. Então, ele foi... Eu fiz em duas peças isso aqui. Colei. Eu colei aqui no centro aqui, né. E também a estrutura de baixo aqui, onde vai o sistema de gatilho. Tem uma mola aqui, ó. Quando você faz o engatilhamento, ele trava aqui na frente. Puxou. Ele faz o disparo. Aqui eu coloquei um pequeno pedacinho de borracha. Que é para segurar a bolinha. Quando ela desce, ela fica aqui, ó. Aí, o sistema de gatilho vai empurrar ela para frente. Essa aqui também foi duas partes, né. Aí, eu colei. Aqui, ó. Colei. Onde encaixa o slide. A parte da empunhadura são duas partes também. Colei no meio. Aqui, ó. Fiz o fechamento. Aqui tem dois pinos para travar e alinhar. E é isso. Esse é o projetinho que eu queria mostrar para vocês. É um protótipo aí, né. Para ver o funcionamento e tal. Pode ser aperfeiçoado depois, futuramente. Mas é isso, galera. Esse é o projeto. Que eu queria mostrar aí. Um novo projetinho do canal. Continue acompanhando aí meus projetos. Não esqueça de deixar o seu like. E aguarde os demais vídeos e projetos. Valeu.